Fala família do canal Rani Lange Rui, tudo bem com vocês? Pois bem família, hoje nós estamos aqui na feira do artesanato e hoje nós vamos mostrar o que tem de melhor em uma matéria abençoada pra vocês Família, peço a você que se inscreva no canal, deixe teu like abençoado pra gente poder mostrar muitas coisas aqui dentro da nossa cidade, Caruaru que é conhecida como a capital do forró Família, deixa eu dizer pra vocês Aquele lugar é reservado para os turistas que vêm de fora, para Caruaru Então é muito importante você que é de fora, de outras cidades, de outros países saber se você quiser montar sua caravana e quiser conhecer a capital do forró Caruaru, pode vir e tem lugar reservado aí pra sua caravana aqui na feira do artesanato Vale muito a pena, deixa eu mostrar pra vocês o que tem de melhor aqui na feira do artesanato Família, bora comigo Logo aqui do lado, família, nós temos aqui a fábrica da moda que são várias grifes de Caruaru que tem aqui nesse lugar Desse lado aqui, família, nós temos aqui as lojas da feira do artesanato Você pode vir, pode conhecer a cultura nordestina pernambucana Vale muito a pena, família Deixa eu mostrar pra vocês, família Tem várias ruas aqui na feira do artesanato Indicando onde mostra as lojas pra vocês Tem a rua 1 aqui, ali na frente Tem a rua 2 aqui, família E várias ruas dessas E aqui na rua 1, como ao todo da feira do artesanato Você tem cama, mesa e banho e moda praia, família E eu achei aqui essas redes num valor muito bom, família E vocês não acreditam de quanto é essas redes aqui Diga aí rápido, antes de eu falar Quanto é que vocês acham que é Eu não vou editar R$45,00 uma rede dessa aí Você que passou firmeando, foi pra praia, descansou Aí tá mais cansado, porque tá sabendo que vai trabalhar Isso aqui é o preço de atacado e varejo Tanto os atacadistas como os varejistas Vamos mostrar mais o que tem de melhor Aqui na feira do artesanato Caruaru Vem comigo, família Tem até picolé caicá E aí, família Me esqueci de mostrar pra vocês Sabe o que é o mais interessante? O número daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha aqui, ó O hélito artesanato Cama, mesa e banho e moda praia 0819-9678-2577 Só é ligar a família Varejo e Atacado Vem-se embora na rua ou logo de esquina Voltei, ó Tem bolsas de vários valores aqui, tá, família? A partir de R$25,00 até R$50,00 Então vale muito a pena Você vir aqui na feira do artesanato Caruaru E escutar aqui o que tem de melhor na feira do artesanato Então, você que é turista de fora, como eu já falei Tem um ponto de ônibus ali A nossa esquerda Você pode vir com a tua caravana Conhecer os pontos turísticos de Caruaru Como Morro Bom Jesus Alto de Moura Feira do Artesanato Na segunda-feira É a feira de Caruaru Vale muito a pena Você vir pra feira de Caruaru E é tudo aberto, meu amigo É muita loja É muito atacadista Tem muita coisa boa na feira de Caruaru Você tá esperando o que? Vem se embora Olha como é que é R$25,00 Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês Se você estiver perdido Aqui, quer chegar nessa loja Tá aqui, ó Fátima Artesanato, tá? Tá aí o número Então, família, vamos mostrar mais coisas aqui Vamos aí, família Desfrutar do que tem de mole Deixa eu mostrar pra vocês, família Até bengala tem aqui, ó Ó, bengala esteira Tem tanta coisa Caneca Aqueles cavalinhos de madeira Quem nunca já brincou Com um cavalinho de madeira desse? Essas bolsas aqui, ó Olha aí, família Muita coisa bonita aqui Vale muito a pena você Vim pra aqui Pra feira do Artesanato, tá, família? Muita coisa boa Bonita e barata E tem aquelas Mercadorias aí Mais caras, né, família? Então vale muito a pena Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Deixa eu só mostrar pra vocês aqui O que tem de melhor aqui Na feira do Artesanato Vale muito a pena você vir pra cidade de Caruaru E desfrutar Do que tem de melhor aqui na cidade, tá? Inscreve no canal aí Deixa teu like Olha essa imagem, família Vale muito a pena Aqui, família É um artesão Muito show Eu já fiz uma matéria com ele aí Depois eu vou botar aí Vou pegar do meu outro canal E vou botar no canal A matéria que eu fiz com o João A Olha essas cestinhas, família Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Aquelas cestinhas de presente Vários valores Dez reais Treze reais Dezessete reais Então você quer montar um kit aí, ó Vem aqui na feira do artesanato Tem de tudo do bom e do melhor Tem os cordéis aqui, ó Olha os cordéis Então, família Vale muito a pena Você vir pra feira do artesanato Eu tô falando Pra vocês Família Vende Esses negócios aqui, ó Que é pra botar pros hamster Eu creio que é isso Dois reais Tá Então, família Tem de tudo aqui Na feira do artesanato Então você Quer Conhecer a cidade de Caruaru Vem-se embora Olha Tem restaurantes aqui atrás, tá Que você pode Vim Almoçar Com tranquilidade Com a sua família Então vale muito a pena Olha isso aqui, família Eu tô mostrando pra vocês aqui O que tem de melhor Na feira do artesanato Tem muitas coisas boas aqui É Caruaru Feira do artesanato em Caruaru Então vale muito a pena Tá, família? Olha Olha aí, ó Lampião e quem? Maria Bonita Tá de quanto? Tá de quanto? 15 15 reais Olha aí, que bonitinho Esse é Maria Bonita Esse aqui é o Lampião Olha, o Lampião aqui, ó Rapaz Feito de posto É a senhora que faz, né? Olha É os artesãos da cidade Família Olha isso aqui, coisa linda Tá de quanto? Aqui? Sim, essa casinha R$3,50 R$3,50 R$27,00 Olha que coisa linda, família A casa da Bar Pera aí Olha isso aqui, ó Cuidado pra não Tá ali Olha isso aqui, ó Olha os móveis, família Show de bola É a rosinha, né? Olha que coisa linda Olha que coisa Quero até agradecer aí Qual é o seu nome? Socorro Dona Socorro, quero agradecer Pela atenção, tá? Desabençoe a senhora Amém A senhora tem número Pra contato Pega aí seu cartão Ela foi tão prestativa Ô, Márcio Meu cartão vem aqui Quer agradecer aí A Dona Socorro Ô, Dona Socorro Deixa eu lhe perguntar um negócio Como é que foi aí Fim de ano Pra senhora? Foi bem Foi bem, né? Graças a Deus Graças a Deus Então eu quero agradecer Eu gostei de Dona Socorro Então família Vem cá, Márcio Fica aqui Não, a senhora já saiu A senhora mostrou a casinha Não tem nada a ver não Olha, veja assim Gente, a gente tá aqui com o Márcio O Márcio que é ele aqui É, artesanato É, seu irmão Vem pra cá, rapaz Também Vem aparecer aqui Gostei de Dona Socorro Então, gente A gente aqui, seu Márcio Fica aqui Fica aqui Deixa eu ver aqui Tá enquadradozinho aí Fica aí Então a gente faz um trabalho aqui Dentro da cidade de Caruaru Mostrando que é a cultura Mostrando a nossa feira Porque a nossa feira Tem que ser mais valorizada Na verdade Tem que ser Eu acho assim Que a feira da gente Ela não é tão divulgada Pra vocês terem uma ideia Nosso canal é pequeno Tá com três meses Acho que vai ter quatro meses agora Já passou quase 100 mil pessoas No nosso canal Em três meses Graças a Deus E a gente tá demonstrando A gente tá mostrando O que tem de melhor Dentro da nossa feira Aí eu pego o que Pra Dona Fátima, né? Socorro Dona Socorro Perdão É o que tem Como foi que vocês passaram Aí o 2022 pro 2023? Fala aí um pouquinho Pra nós Foi bom O movimento Você quer que me desmoeda Trocar Ainda tá sendo Graças a Deus Porque é meio de férias Até dia 20 A gente Pronto Você sabe É meio de férias É Menos 20, né? É que vai Menos 20 Fica bacana E depois de carnaval Oi? Não Antes de carnaval A falta um pouquinho, né? Sim Porque o portão de retorno Começa as aulas, né? Aí quem bomba É quem tem negócio Material de escolar, né? Escolar É material escolar Até o dia 20 Olha aqui, ó Deixa eu mostrar pra Fica aí, Dona Socorro Bem alegre Bem, não Olha aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ô, Dona Socorro Me diz quantas Essas bonequinhas aí Olha Quem resta pra 15 15 reais Aquela ali pode Então você quiser Aquela é 28 28 E a maior 70 Ó, 70 reais Aquelas grandonas ali, ó Então, gente Olha Procura aqui Dona Socorro Irmão dela A loja Olha Gente, quem nunca Pera aí Não, deixa eu mostrar isso aqui Eu já brinquei muito Disso aqui, viu? Olha Quem já brincou disso aqui Quem já brincou disso aí Deixa no comentário Olha aqui, ó Que coisa boa Eu já brinquei muito disso Família Isso aqui é top demais Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver aqui Olha lá, ó Ó o Romaranha Chama, papai Vem te embora Eita Já brinquei Tem esses caminhões Eita Isso aqui, ó Ô, Dona Socorro Eu já levei muito chucho Com isso aqui Só já levou Então Ó Isso aqui Bota na porta Tá, família Isso não é peso de porta, né? Peso de porta Essa aí Tem essa aqui Olha Essa aqui é 15 E essa aqui é de quanto? Essa é 25 Família Vê se não parece Parece, família Parece Até cobre se encontra, né? Senhor meu filho Aqui, olha Quem nunca jogou pinhão Tá de quanto o pinhão? O pinhão é quanto, Massa? Cinco reais Cinco reais O senhor já jogou pinhão? O senhor já jogou pinhão? Já voltou, já empolou Vem cá Deixa eu mostrar aqui Olha isso aqui, ó O cavalinho quer um banco A criança pode sentar Em cima dele, tá? Não tem problema nenhum Então vale muito a pena Então, família Quero agradecer aí Dona Socorro Seu Márcio aí Deus abençoe a vocês E um feliz Dois mil e vinte e três Abençoado Muita venda Muita prosperidade Meu filho Chama que ele tem no zap Chama no zap que ele tem Chama no zap Deus abençoe aí Vamos ali Pra outros fornecedores Voltei Estou aqui, ó Na barraca aqui Do meu amigo Tatá Na rua 1 Olha Chama que ele tem Pelo zap Aqui tem, ó Muita coisa boa Muita coisa legal Então vale muito a pena Você vir aqui Na rua 1 E conhecer a barraca Do meu amigo Tatá Deixa eu ver O que é que tem de melhor Aqui, família Quero desejar a todos aí Um feliz, ó Um movimento muito grande Graças a Deus Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Família Tá aqui, ó Olha aqui, ó 081-994-82-62-72, tá? Ele é conhecido como Tatá Mas o nome dele é Tacinzo, família Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, família Você já brincou com esse cavalinho Deixa aí nos comentários Já que vale muito a pena Família O chapéu aqui de vaqueiro Você que é vaqueiro Tá, vaqueiro Arretado Bem baratinho Esse chapéu Em couro, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Em couro Muito barato Tá? 60 reais em atacado 60 reais em atacado Vem-se embora, meu filho Você que é vaqueiro Vale muito a pena Então Você que já andou nesse cavalinho Deixa aí nos comentários E aí, você já brincou com esse cavalinho Quando eu era pequeno Já brincou Já brincou Isso é o que? Bravo É brabo Vou ali, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Ele já Qual é seu nome? Olha aqui Ele já brincou com esse cavalinho aqui E disse que o cavalo é brabo É brabo É brabo Cuidado Então, família Vem-se embora Que vale muito a pena, tá? Aqui na Rua 1, ó Tem muitas barracas aqui Muita coisa barata Olha aqueles abajur ali em cima, família Olha aqueles abajur ali Vale muito a pena você Vim pra Feira do Artesanato Pelo escrito Que as bênçãos de Deus Repose sobre a vida de todos Que esse ano de 2023 Aí você possa conquistar o teu sonho E o teu projeto Vale muito a pena Não é verdade? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Vem aqui, dona Lia Olha só que passou pela frente Vem cá Como é que a senhora tá? Como é que a senhora passou em 2023 Maravilhoso Só bênção O que você reclamai da vida? É só bênção, né? Tem Jesus Poxa, tem tudo, né? É coisa boa demais Então, vem pra Caruaro Caruaro tem tudo que eu não tenho Vem aqui, três vezes Três vezes pra Caruaro Você não vem da onde? Vitória da conquista na Bahia Quantos quilômetros daqui pra lá? Nossa, acho que é Mil e quantos quilômetros? Mil e quantos? Mil e poucos quilômetros É mil e poucos quilômetros Caruaro tem de fundo Não falta nada de Caruaro O que você procurar tem de Caruaro Caruaro Então, Deus me enxergue a cidade É muito boa, né? É ótimo, não Eu sou atleta Eu já corri Eu já... Aqui eu acho que aqui na... Eu creio que pode vender aqui Nas restaurantes, né? Pode vender Aqui em Caruaro Acha tudo, meu filho A gente almoça É... O meu nome é nome O rei do Baian O rei do Baian O rei do Baian é lá na surgida da BR Como vai pra BR Ali é top demais Essa é a menina Essa é a menina aí, ó O rei do Baian é top demais Deus abençoe Um abraço